E a minha pergunta é como que eu me encontro? Eu sou ex-tímido, sofri bullying na escola, eu tinha dificuldade pra apresentar um trabalho, quase morria pra ir lá na rede. E eu me tornei comunicativo e hoje eu não tenho medo de quase nada, sabe? Então, como que eu me encontro a hora que eu estiver preparado pra começar a construir a minha Roma? Que massa! Então tá bom. É uma excelente pergunta, Ronaldo. E você fala da palavra se encontrar, né? O que pra você é se encontrar? Só pra eu entender. Porque, assim, diferentes pessoas vão definir se encontrar de uma maneira diferente. O que é se encontrar pra você? Porque foi essa sua pergunta. O que é? Como eu posso me encontrar? Se encontrar pra mim, seria eu ter a pessoa, no caso, pra mim, se encontrar. Ter definição do que eu vou ensinar. Ter definição do que eu posso fazer na vida das pessoas. Qual que é o título do seu e-book? Fechando as janelas do medo. Então tá bom. O que que as pessoas querem? Perdão, não que as pessoas... Diferentes pessoas querem diferentes coisas, né? Quem que você quer ajudar? Qual que é o principal problema que essa pessoa tem? Timidez. Vergonha. Então, ela tem timidez. É isso? Vergonha. Isso. Bloquês psicológico. A pessoa tímida, ela tem problema com... Em estar no meio de outras pessoas. Ela tem problema pra se envolver num relacionamento. Ela tem problema pra fazer uma entrevista de emprego. Ela tem problema pra pegar o celular e gravar um story pra anunciar o produto que ela vende, a loja dela, o trabalho dela. Tá bom. E ela quer resolver esse problema? É um problema que ela quer resolver? Ou ela é tímida e tá bem resolvida com isso? Deus tímido. Eu sou tímido. Então, ela tem a timidez. O que ela aspira? Não ser mais tímido. Não ser mais tímido. Se tornar um ex-tímido, né? Exatamente. Então, pode ser isso. O que você vai prometer pra ela. A terra prometida. Prometer. A terra prometida. O destino que o seu conhecimento vai levar é se tornar um ex-tímido. E aí eu quero... Porque ela tem um problema. Porque ela é tímida. Mas ela quer acabar com a timidez. Certo. Parece simples. Assim, é sempre muito mais simples pras outras pessoas, né? E é sempre mais simples do lado de fora. Não sei se você já teve a impressão que é normal. Que é muito mais fácil a gente ver os problemas dos outros do que os nossos, né? A gente tá dentro de si. Quando a gente tá dentro de si, a gente é tomado pelas nossas próprias emoções que distorcem a realidade pela qual nós vivemos. Por isso que é mais... Como eu tô fora de você, pareceu super simples. E assim, eu queria ter um pouco de compaixão a todos que escutam. Todo mundo que escuta. Vai ser óbvio pros outros. Porque é muito mais óbvio ver de fora do que ver de dentro. E a razão disso é que a gente, por dentro, estamos tomados pelas nossas próprias emoções. Medos, receios, ansiedades. E as emoções distorcem. A emoção distorce. Quem nunca... tomado pelo calor do momento, viu uma situação que não era bem assim. As emoções distorcem. Sejam elas quais sejam. Naturalmente. É a história da vida do ser humano. Então, por isso que, olhando do lado de fora, eu consigo ver, cara. Você ensina a pessoa ser estimida. Mas, de dentro, não é tão simples assim. Porque você tá sendo tomado pelos seus medos, receios, inseguranças, históricos. Os conteúdos que eu estou produzindo, eu já tô fazendo lives no Instagram, tô construindo minha audiência. Inclusive, funciona. Que ótimo. Eu já conquistei 100 seguidores, Érico. Depois que eu comecei a me posicionar aqui no Instagram. Não é muito, mas é alguma coisa. Cara, 100 pessoas. As pessoas distorceram pelo jeito que elas veem, com quem que elas se comparam. 100 pessoas. O dia que você estiver na frente de 100 pessoas ao vivo, assim, é muita gente. E quando a gente tá na frente de... É muita gente 100 pessoas. Eu não sei se você já ficou na frente de 100 pessoas, assim, é que as redes sociais deixaram a gente um pouco... As nossas expectativas muito estranhas. O digital, né? Esquece o que é 100 pessoas, né? Pensa Jesus. E eu falo não do ponto de vista religioso, tá bom? Do ponto de vista histórico. Criou uma religião. Foi ele que criou o cristianismo. Cristão. Cristo, né? E ele começou com quantos seguidores? Vejo você comparar bastante os seus comentários com ele. Acho muito legal. Ele começou com 12. E um era meio traidor. Um era meio hater, né? Então vamos dizer que era 11. Era meio hater. O cara era meio assim. Mas assim, é 11 pra 12. E assim que ele começou. E ele botou as pessoas na mesa pra jantar. No caso, ele, né? Fez a ceia, a última ceia e tal. Essa que a gente sabe. Deve ter feito outras coisas também. Mas pensa comigo. Pô, aquela... Era gente pra caramba ali. Naquela mesa. Bota 12. Eu tive... A família da minha esposa veio me visitar. A família toda. Tinha 12 pessoas. Cara, é gente. Para a Dedéu. Bota 12 pessoas na sua casa pra você ver. É o que tá acontecendo aqui. É uma loucura. Exato. E você perguntou... Imagina se fosse 100 milhares. Mas enfim. Todo mundo começa do começo. E o começo é os seus primeiros 12. Os primeiros 12 apostas. Os primeiros 12 seguidores que seguem pelo seu conhecimento. Não pela blogueiragem necessariamente. Pelo seu conhecimento. Ótimo. Exato. Inclusive eu perdi os seguidores também. Depois que eu comecei a me posicionar e fazer lives falando sobre vários temas. Inclusive tem uma live marcada até. Eu já deixei ontem de madrugada o story convidando a galera. Eu tô fazendo uma por semana. Porque o meu horário tá me... Chega uma hora que você vai desapegar de perder seguidor. É assim. Eu... Segurança. Uma humildade segura. Ah, eu fiz a parada. Eu fiz mais de 1.300 casos. Eu posso falar isso. Porque eu não conheço alguém que fez mais de 6 em 7. E não quer dizer que não tem. 1.301. Porque eu vou ser o próximo. Sem ter o fórmulo. Fechou, então. Então, eu te pergunto. Agora você se encontrou um pouquinho mais? Agora eu me encontrei um pouquinho mais. Eu acho que eu só estou um pouco ansioso. Mas tem que esperar o processo. Eu acho que eu tô no caminho. É. Eu também acho. Tá bom? Eu também acho. Ah, eu vou te dar uma dica. Fala aí. Toda vez que você... O pacote dá o preço do produto. É engraçado como é que as pessoas precificam e calculam o valor na cabeça delas. Mas eu passei boa parte da minha vida adulta calculando o preço. 24 horas por dia para bancos de investimentos. E assim, você vai descobrir que quando você... Quanto custa... Vamos lá. Chuta o preço desse livro aqui. Eu quero ser chute, tá? Deixa eu ver o código. O nome. O nome chama Ideias que Colo. Ideias que Colo. Esse é um livro que valeria frouxo... R$49,90. R$50,90. Acertou. Agora... É, foi no chute. Foi no chute. Olha que louco. Vou te dar um outro livro aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Chuta quanto custa esse aqui. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Olha, pelo título, eu me basei pelo título. Porque quando eu acho que o título é o que realmente o livro vai trazer. Esse livro aí parece ser melhor do que o outro, pelo título. Eu não li nenhum dos dois. Esse aí talvez seja o mesmo preço por questão de lógica que as editoras vendem, né? Mas é um livro que valeria tipo R$87, R$99. Aliás... Você acha que é o preço dele? Vamos lá. Hábitos Atômicos. R$33,00. Olha só, me enganei. Enganou. Mas não tanto. Porque você não ia chutar R$500,00 em nenhum desses livros, né? Não. E por quê? Independente do conteúdo. Um é um livro de marketing, outro é um livro de desenvolvimento pessoal. Ideias que colam. Porque livro geralmente tem um valor pré-estabelecido na sua cabeça. Não vai ser mais que sem. Talvez um livro de medicina, talvez seria. Mas não vai ser mais. Então, quando você faz um livro, você não está precificando a informação dentro dele. Você está precificando o formato. Exato. Porque a gente está muito acostumado em ver em livrarias que o preço vai virar de R$20,00 a R$100,00. Alguma coisa do tipo. Então, quando você fez o seu primeiro produto, um e-book, você não tem como cobrar tão caro por ele. Difícil. Porque você está preso no formato. Tem uma coisa que o formato tem uma variância maior de preço. Treinamentos de cursos têm variâncias maiores. Porque no treinamento e curso, você precifica a informação e não o formato. Então, se você vender o seu e-book, você não está valorizando a informação. Você está valorizando o formato. Então, se você não... Exatamente. Então, só para você ficar ligado. Não tem como fugir muito. Não estou falando que tem exceções, não. Mas aqui, nesse caso, se eu continuar te mostrando livros aqui, você vai acertar os preços sem saber da informação. Olha, Érico, você me deixou bem... Você me deixou bem encontrado. Eu queria me encontrar. Você me deixou bem... Eu estou encontrado. Você se encontrou? É... Eu estou desenvolvendo ainda a minha Roma. Eu tenho que continuar produzindo conteúdo dessa... Captando pessoas interessadas na minha ideia. E tem, tá? Eu já consegui 115 pessoas ao vivo em uma live. E eu tenho só 327 seguidores. Então, eu acho que eu estou separando os seguidores daqueles que não queriam me seguir e foram embora. E está ficando as pessoas que... É natural isso, né, Érico? Tipo assim, o conteúdo... Super. Super. Super natural. E você vai desapegar um pouco disso no começo. É meio estranho, né? O ser humano não gosta de perder. Ele tem um sentimento negativo de se de perder. Parece que ele está perdendo. Eu acho que eu usaria a palavra filtrar. Exato. Vai filtrando. Vai filtrando. Você não está perdendo. Você não quer ter todo mundo. Você quer filtrar os comprometidos dos curionos. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.